Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Eu Sou Fotógrafo, eu sou Arthur Manson e hoje estou aqui com o meu amigo Gustavo Franco, que é fotógrafo de Lifestyle e Enlopment Wedding. Vocês já vão saber um pouco disso aí. Se você está nos ouvindo no Spotify, corre lá para o YouTube que você consegue assistir tudo isso que eu estou falando e muito mais, porque lá tem um conteúdo muito mais legal pelo fato de que a gente vai mostrar as fotografias dele também. Beleza? Então seja bem-vindo Gustavo, é muito legal ter você aqui, a gente que já é amigo de anos, estudamos juntos na faculdade. Conta um pouquinho da galera, um pouco do teu trabalho, se apresenta aí. E muito, muito, muito bem-vindo, cara. Daí meu, daí gurizada, beleza, tudo pra todo mundo. Uma primeira dica é que as pessoas sempre veem as primeiras 10 segundos quando tu vai fazer uma reunião ou qualquer coisa, né meu? As primeiras coisas que tu fala, as pessoas já vão te julgar totalmente pelas primeiras coisas. Então é legal na vida tu criar uma máscara pra quando tu tiver com estilos diferentes de pessoas, isso é uma dica, né? Sim, já começando a dar uma dica. Eu não tô com uma máscara aqui porque a gente se conhece há 600 anos e a gente é velho agora, né? Já. Os tiosão da fotografia já. Nossa, velho, eu não acredito que nós ficamos velhos, cara. Tá, beleza, vamos por partes, né? Criar, né, cara, uma máscara pra quando tu vai falar com a pessoa, tu vende muito melhor, tu não precisa ser sempre a mesma pessoa, enfim. Bacana, e por isso tu tá de óculos, então? Não, tô de óculos agora porque no Rio Grande do Sul a gente fala que tá de toca. Quando tu tá de toca, é tipo que tu tá de toca, entendeu? Daí tu tá focado. Ou porque tu acha que aqui dentro tá muito sol e tá machucando teus olhos, cara. Não, tem uma lua aqui, entendeu? Muita luz e tal, uma lua. Cara, e tu tá na fotografia faz o quê? Mais de 10 anos já, né? No mínimo, no mínimo 10 anos que a gente se conhece, então. E tu já era fotógrafo. É, eu aprendi na minha vida primeiro falar resumidamente sobre a minha história. Sim. Acho que é legal falar, né? Muito bom, muito importante. Porque as pessoas sempre te julgam, né? As pessoas querem saber quem que é essa pessoa, né? Tipo, se tu não conhece... O que acontece também no Brasil, meu, e que tu vai se ligar comigo nisso, é que, cara, as pessoas elas tendem a ter algumas pessoas que elas acham que são importantes no meio delas e acabam não olhando as outras pessoas e tal, porque quem é essa pessoa? A pessoa sempre pergunta, e às vezes o cara já fez milhões de coisas na vida e só tu tá julgando a pessoa, sei lá, pelo quê, sabe? Tu acha legal a gente parar de julgar as pessoas por qualquer coisa? Com certeza. Então, e isso eu acho uma coisa muito legal, porque eu aprendi muita coisa. Eu estudei fora em Curitiba, né? É, você também já fez muito trabalho fora. Tu acha que a pessoa... Eu não sei se é daqui, mas que as pessoas só valorizam a gente depois que a gente sai fora, ou depois que lá fora alguém dá valor pra depois falar, pô, Gustavo, de Balneário, fazendo esse trabalho. Porque teu trabalho foi reconhecido nacionalmente e internacionalmente, né, cara? Cara, a história é a seguinte, isso que tu tá falando é interessante, porque basicamente eu sou de Erechim, né, meu? Então isso também é uma história de, sei lá, o que pode fazer as pessoas tentarem fazer coisa na vida, porque não que seja ruim, mas é realmente bom, eu gosto muito e a minha raiz é de Erechim, né, que é uma cidade interior. É Galdério. É Galdério, é. Tipo, o churrasco é uma religião pra galera, sabe? Embora eu, enfim, não vou entrar nesse assunto. É, aí basicamente, depois que eu estudei e tudo mais, que meu trampo começou a ser valorizado depois que eu saí de lá, entendeu? Entendi. Então no Brasil tem toda essa pira aí. Mas enfim, contando rapidamente a minha história. Só, só rapidinho, então só pra gente pegar um gancho. Então, tu foi valorizado em Erechim depois que tu veio pra Balneário. Exatamente. Ah, legal, porque eu sempre uso você como referência de Balneário. Então, tua referência mesmo é lá do Rio Grande do Sul. Cara, eu já tô vários anos agora. Tinha fotografia mesmo. É, eu comecei lá na Real e vim pra cá estudar. A história é a seguinte, meu. Meu pai é militar, então eu não tenho uma raiz em nenhum lugar na Real, entendeu? Mas resumindo bastante, eu vim em 2009 pra Balneário. Primeiro a minha ideia, e aí tu vai se ligar na história agora, a minha ideia era conseguir trazer a banda pra cá, né? Sim. Porque a gente tocava e tal, né? E é daí que a gente se conhece, né? Sim. E, inclusive, até hoje, a gente pode falar mais sobre isso depois, a minha maior paixão sempre vai ser, cara, a música, assim, aquela coisa quando a banda tá tocando e tal, mas a gente tá no país errado. Com certeza. E... A gente tá no país errado pro tipo de música que a gente gosta, né? Infelizmente. Infelizmente. E aí o que acontece, vim pra cá estudar fotografia na faculdade e tal, dois, três anos. Me ajudou muito, isso é uma coisa que eu acho interessante. E, tipo, cara, a faculdade, ela não serve tanto pra... 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 Com certeza serve pro estudo, mas ela serve muito, cara, pra... Eu era uma pessoa, cara, que eu tinha 17 anos quando eu vim fazer a faculdade e eu não conseguia falar com as pessoas, entendeu? Então serviu muito pra mim pra ter relações e conhecer as pessoas. Mas tu era um cara tímido? Isso, isso aí. Nossa, meu. Acabei falando com milhares de pessoas, palestras e coisas, e isso aí eu nunca imaginei que ia conseguir fazer, entendeu? Legal. Resumindo a história. Eu fiz a faculdade e tal. Se formou? Me formei. Tu se formou, né? Se formei, me formei, mas em Curitiba. Tá, beleza. Resumindo, fiz a faculdade. Fotografava bandas, inclusive... Te fotografei, né? Me fotografou a minha banda. Te fotografei também. E aquela foto é uma das mais massas. Eu gosto daquela foto. Eu lembro até o mais de quanto que eu te paguei, cara. Sério? Quanto que tu me pagou? 30 reais. É a melhor conversa, cara. 30 reais por uma cobertura. Isso. Não, e eu lembro que, cara... Eu fiquei muito feliz que as galera estavam me pagando 30 reais. Não, e eu lembro uma parada assim que, tipo, eu falei pra galera da banda, eu falei assim, cara, o cara vai fazer foto e tal, e a gente tem que pagar ele? Ele falou, pagar? Não. Os caras não quiseram pagar. A gente ia em quatro, porra. Dava menos de dez pila pra cada um. E os caras não queriam... Eu lembro que eu paguei sozinho 30 contos do Bolsa. Na época eu era ator do Beto Carreiro, trabalhava lá. Verdade. E eu tinha uma graninha, né? Não uma grana, mas, pô, já tinha trampo. E a maioria dos músicos que tocavam, e tu sabe disso, eles eram todos uns coitados, né? Sim, sim, sim. Então 30 contos era grana, mas hoje em dia tu vê, pô, 30 contos é uma cobertura de um show, né, velho? Mas, ó, aí tu falou um negócio. O que acontece? Cara, eu vejo que na fotografia acontece a mesma coisa, que, tipo, se tu é músico e tu investe dez anos na tua vida, mas muito focado, e tudo parece que vai dar errado, cara, chega nos cinco anos depois, eu acho que, cara, se tu tem o talento e tudo mais, vai dar certo, entendeu? Só que, enfim... É persistência, né? Enfim, é... Cara, comecei de baixo, assim, a galera, o problema das pessoas é que elas sempre querem começar de cima, né? E eu acho também que não tem muita paciência, né, Gustavo? Não tem paciência, mas hoje em dia eu não aguento mais internet. Isso, isso. E eles não conseguem esperar, né, tipo assim, pô... A galera já começa... Eu quero começar hoje e quero fazer foto igual ao Gustavo Franco. O que eu tenho que fazer? Quanto que eu tenho que pagar? Isso, é... Eu acho que isso é muito errado, sabe? Os caras bem assim, tá, o que o Gustavo Franco usa? Ah, é uma 6D... Exemplo, vou chutar, é uma 6D. Pô, vou comprar uma 6D. Ah, ele usa o Lightroom com um tal preset. Não, quanto que é pra comprar de ti? Então, acho que as pessoas não querem, tipo, ter aquele, sabe, degrau por degrau, passo por passo. Não, já quero começar ganhando bem e por isso que muitos não vão pra frente, né, Gustavo? Isso, e outra coisa é que aí, durante o período da faculdade e alguns anos depois, eu trampei o tempo inteiro como assistente. E, tipo, cara, eu nunca tive a... Eu nunca tive na minha cabeça, ah, vou trampar com essa pessoa porque eu quero tentar tomar o lugar dela, entendeu? Esse é o problema. Puxar o tapete. Isso, e a galera já vem com esse pensamento sempre, entendeu? Nunca pensei nisso, entendeu? Só tava indo lá porque eu queria aprender e ver, entendeu? E, no fim, cara, ia pra faculdade e ficava o resto do dia todo envolvido com fotografia durante três, quatro anos, entendeu, meu? É óbvio que tu vai aprender todo tipo de iluminação, entendeu? E daí, cara, fiz festa, fiz banda, fiz todas as coisas possíveis até que, resumindo bastante, assim, eu acabei, comecei a fazer alguns casamentos e tal. E, na época, cara, o que acontece com o mercado de casamento é que eu tive a sorte, talvez, isso pode acontecer no futuro, talvez, outra vez, de entrar na hype do casamento na internet. Legal. Porque a hype hoje tá em outras coisas, né? Tipo, eu entrei quando tava a hype de fotógrafos de casamento que estavam evoluindo muito, entendeu? Porque a galera de fora do Brasil, isso não tem como negar, foi um momento que muitas pessoas vieram pra ensinar, entendeu? Não, é, porque assim, a fotógrafa de casamento sempre existiu, mas tu veio com uma proposta muito diferente, digamos, à frente do que tinha no Brasil. Tu falou que foi um dos primeiros a trazer o Enlopment pro Brasil. O primeiro, foi você que fez? Cara, acho que fui primeiro e tal, realmente. Eu aprendi esse termo, essa linguagem com você, né? Vendo lá seus trabalhos, como a gente, porra, é amigo faz tempo e tá sempre um acompanhando o outro, né? E eu vi isso daí, eu falei, porra, mas o que que é isso que o Gustavo tá fazendo? Então, pra quem tá assistindo, é legal, o que que é o Enlopment Wedding? Tá, deixa eu só terminar essa parte, que aí eu consigo explicar essa parte. Fechou, fechou. Cara, aí aconteceu, o que que aconteceu? Eu conheci um cara chamado Josh, quem quiser procurar, é Josh DeRox o nome dele, sempre falo dele, tá? Josh DeRox. Da onde que ele é? Ele é de Los Angeles. Los Angeles. E aí, assim, ó, ele era um fotógrafo que ele virou praticamente um cara, um ser iluminado na terra, tá ligado? E daí, cara, eu consegui conversar muito com ele um dia inteiro em São Paulo, assim, foi um negócio da vida que eu nunca acreditei que poderia acontecer, entendeu? Massa. E ele chegou pra mim e falou muitas coisas, ele falou assim, ó, meu, o mundo carece de bons fotógrafos brasileiros, a galera não quer aparecer, as pessoas não são criadas pra tentar ser o melhor do mundo, e nunca vou esquecer que ele falou que, cara, se eu quisesse, em um ano eu ia estar viajando o mundo inteiro, ia estar sentado com os melhores fotógrafos do mundo. E, cara, em um ano isso aconteceu, eu tava sentado na mesma mesa dos caras e, cara, e assim, ó, por causa de ter sido uma das primeiras pessoas aqui a ter feito o Elopment, com certeza daí eu comecei a ser requisitado, digamos assim, no mundo inteiro, meu, e daí foi ali que eu ganhei grana, que, tipo, cara, que criei as melhores fotos possíveis e acabei, velho, e acho legal falar isso, tipo, porque, como eu falei antes, eu sou direitinho, né, meu? Cara, acabei, é, no mercado de casamento tem um negócio meio tenso que, que são prêmios e tudo mais, que é o que rola entre a galera, que às vezes tu paga e ganha, e acontecem várias coisas, tá ligado? Mas, tipo, rolou, cara, de, o meu maior sonho era, tipo, ter uma revista chamada Junebug Weddings, quem quiser olhar também, olha no Instagram, se tu pensa em seguir em casamento, meu, dá uma olhada no que essa galera posta e tal. Junebug Weddings. Junebug Weddings, que é uma revista americana e tal. Ah, legal. E, cara, todos os caras, que é, tipo, Dylan Howell, Feijo Ariste, Sarah Byrne, India Air. Os top dos top. Toda essa galera, tipo, dá muito valor a esse, a esse prêmio ação, entendeu? E, cara, em 2016 e 2017, tipo, do nada eu fui premiado com essa parada. E, assim, ó, não falando sobre o prêmio, mas sim porque quando isso aconteceu, velho, tipo, tipo, assim, as fotos saem na HuffPost, no New York Times, mais ou menos, em todos, todos, todos os lugares do mundo saem, entendeu? Aham. E, cara, era, assim, o dia inteiro recebendo e-mail, assim, gringa e tudo mais, e vindo e-mail, 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 e ali foi que rolou, entendeu? Ali eu vi, tipo, aconteceu o negócio que eu sonhava com a banda, entendeu? Aham. Aconteceu o negócio, tipo, meu, tá, eu percebi que a hype tava ali, em cima de mim. Só que quando acontece isso, velho, e também eu sei que tu já viveu uma coisa parecida também, quando a hype vem em cima, eu acho que, cara, a gente não tem um preparo. Não, não tem. E isso acabou com a minha cabeça. Sim. É, eu acho que, assim, eu vivi a mesma coisa com seguidores, né, com rede social. Cara, um milhão de acessos por dia, coisa que você não tá preparado pra ter, entendeu? Você não tem, ninguém ensina na faculdade, ó, Gustavo, então vai acontecer isso aqui, porque é um em um milhão. Quantas pessoas conseguem fazer como a gente? São poucas, né? Hoje em dia, né, eu não tenho mais nenhuma das páginas. Mas, cara, eu criei página aí com mais de 500 mil seguidores, Instagram com mais de 200 mil seguidores, e pra mim isso é comum, entendeu? Hoje a ideia do canal aqui é ajudar essas pessoas a trazer pessoas que nem você, né, que, cara, a gente já tá no quarto episódio, mas todo mundo fala assim, cara, acredite em você, né? Não é aquele papo de coach e tal. Não, não. E não é só acreditar, né, Gustavo? Também, pô, teve um investimento, né, cara? Teve um investimento de tempo, tu se distanciou da tua família, que provavelmente ficou tudo lá. Nossa, me distanciei do meu cachorro no tempo, foi a pior coisa, entendeu? Então, cara, você paga, né, é o sacrifício pra fazer chegar onde você quer chegar. Infelizmente, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, e nem a gente que tava preparado, digamos, com o nome, tá conseguindo, às vezes, se manter. Imagina só o coitado que não tá começando agora. Então, é isso, a ideia do podcast aqui também é isso, é ajudar essas pessoas a não desistir. Porque não tá fácil pra ninguém, né? Vamos falar um pouquinho sobre pandemia, mas eu queria só puxar um ganchinho só antes ali pro Enlopman e saber uma coisinha de equipamento, cara. A gente sempre pergunta de equipamento. O que que tu tem hoje de equipamento que você faz aquelas fotos animais que também tão passando aqui na tela, quando a câmera abrir aqui, vai ficar passando várias fotos. O que que você usa de equipamento hoje pra fazer essas fotos? E aí, só pra galera entender melhor, fui um dos primeiros a fazer o Enlopman e tal no Brasil. Cara, eu falo Enlopman e a galera gringa fala de outro jeito, mas a gente é BR, a gente tem que fazer do jeito que a gente acha. Enlopmanente. Isso, enlopmanente. E, cara, tem vários termos e coisas do mercado específico de Enlopmanente que, tipo assim, a gente precisaria de uma conversa só pra isso, sabe? Mas, por exemplo, uma coisa na fotografia que a galera que tá começando e passa vários anos, ou às vezes passa a vida inteira e não percebe, é que as coisas têm uma estética. Então, tipo, tem o Enlopmanente Folk, tem o Enlopmanente Industrial, entendeu? Então, a estética, meu, é importante na fotografia. E não adianta tu só ir fazer um trampo, ah, vou lá pra ver o que vai acontecer, entendeu? Não, meu. E não adianta também todos os outros profissionais não entenderem isso, porque aí começa espelho no chão com coisa de cigana em cima, entendeu? Vira uma loucura geral. E isso tu diz o decorador, cerimonial, esse tipo de pessoas, tem que estar todo mundo na mesma vibe. Todas as pessoas têm que estar meio alinhadas, entendeu? Tá, entendi. Então, tipo, existem novos profissionais na área também, como nós e tudo mais, que sabem disso, assim. Não tão novos, né, Gustavo? É, já é, velho, na real. Não tão novos. Isso, qual que tu tinha falado, meu, antes? Do equipamento, o que que tu diz? Mas agora, já que tu falou do Enlopmanente, eu quero só puxar mais um gancho. Quando tu fala do Enlopmanente, vamos dizer, no estilo industrial. Tá. Tu trata essa fotografia, ela tem uma edição industrial, ou a tua edição é meio que todas pra todos? Ou cada estilo tem uma edição? Folk tem um estilo de edição? Como é que funciona isso? Então, acho que uma pergunta tem a ver com a outra. Tá. É, cara, equipamento, pra mim, faz toda a diferença do mundo. E posso provar isso de várias formas e já provei isso, porque gosto bastante de tecnologia e tal, e acabo pesquisando e fazendo pesquisas reais sobre essa parada, tá ligado? Aham. E, cara, na faculdade tinha uma XSI, tipo, pior câmera. E enquanto a galera já tinha a 5D Mark II, que é uma baita de uma câmera, sabe? Até hoje, tem pessoas que filmam um casamento com a 5D Mark II, tá ligado? Sim. E, enfim, depois troquei por uma 6D, mas, velho, eu vou te dizer, tem vezes que se tu usa uma 6D na mesma situação e usa uma A7R3, uma A7R4 da Sony, cara, no RAW máximo, full de 100 MB, não tem como, cara. Não tem, é outro arquivo, sabe? É tipo um amigo meu que comprou uma Hassel, Hassel Blood, pra quem não conhece. São câmeras de um formato gigante, sim, sabe? E, inclusive, uma dica, tem um cara chamado Joey, tá? J-O-E-Y-L. Joey L é o nome dele. Cara, ele fotografa em médio formato, assim, é um documental pelo mundo em médio formato. Eu acho legal a galera ver esse formato, entendeu? Sim. Porque a galera tá acostumada com o Instagram e coisa e não conhece esse formato, tá ligado? E, tipo, é outra coisa, tipo, red, essas coisas assim. Enfim, daí o meu equipamento atual é, eu tenho uma A7R3 da Sony, que, assim, ó, quando eu fui comprar, eu pensei, bah, não vou investir nisso agora e tal, e já fazem uns três anos e meio, assim, e ainda bem que eu fiz isso, porque agora, tipo, assim, ó, é impossível comprar. Não tem como, né? Não tem como. Isso é impossível, ainda bem que eu fiz esse investimento antes. O que que tá valendo hoje uma dessa? Não sei, te dizer agora, assim... Mais uns 20 pau, né, cara? Com certeza mais, assim, com certeza mais. Tipo, se tu compra com nota e todas as coisas, é mais que um carro, assim. É. E aí, e aí o que acontece? Daí tem o 28mm, tem o... Então eu trabalho com Sony hoje. Só fixa e Sony, isso. 35mm, eu tenho uma... Eu fiquei de comprar uma ZEISS, tipo assim, comprem em ZEISS, quem tem Sony, que é muito melhor, vale a pena investir, mas eu acabei comprando uma Rokinon, que é sul-coreano. Sim, eu tenho Rokinon. Isso, a galera tem preconceito, mas é a lente que eu mais uso, é uma 35mm da... da nova Rokinon, digamos assim, né, que é sul-coreana, e gosto... Nossa, a diferença de cores... Não, eu achei animal, eu trabalhei... Eu tenho uma Rokinon só, só que é pra Nikon, né, e ela é série Cine, aquela que é... Isso, essas séries aí são lindas, cara. A gente usa aqui, às vezes, pra gravação, é pica demais, velho, é animal, é animal. Isso é muito massa. Só que, assim, a gente no Brasil não tem muito, né, cara, essa chance de ter essas coisas, né, cara? Daí o que acontece, cara, enfim, cara, se eu pudesse, eu teria uma Laika, entendeu? Uma Laika dessas digitais e tal, atual, sabe? Teria, eu vi uma fotógrafa de arte mesmo, assim, que ela fotografava com pentágrafo digital, cara, quem que tem uma pentágrafo digital no Brasil pra fotografar? Enfim, a gente tá meio preso a certas situações, né? E, assim, ó, meu, a gente vai botando vários assuntos juntos, né? Sim, é. Mas uma coisa que eu tenho falado muito e que, tipo, eu sempre meio que acertei o que vai acontecer, e a galera dá risada, mas, cara, a galera vai ficar sucateada no equipamento, a gente perdeu a década, velho, o Brasil perdeu a década, assim, ó, meu, isso é uma coisa que eu posso falar de certeza, a gente perdeu a década, vai começar a passar aos anos, a internet vai mudar, o 5G vai mudar, as coisas vão acontecer e a gente não vai conseguir trocar o equipamento. Vai ter pessoas que vão conseguir porque são as pessoas que já são máximas da galáxia, né? Mas a gente não vai conseguir trocar. A gente vai ficar, em certa forma, atrás como já é, um pouco atrás, entendeu? É, enfim, e aí, e aí eu fotografo sempre, cara, os casamentos e tudo mais e elopement ou o que seja, ensaio, qualquer coisa, no hall máximo, entendeu? Então cada foto tem, tipo, 100 megas, assim, sabe? Meu Deus. 80, 60, 100 megas, ela varia lá e tal, mas, cara, é que assim, depois que tu faz isso, tu não consegue fotografar em JPEG porque, e aí é isso que eu falo, cara, é, eu acho que seria interessante, hoje em dia, pra galera que tá mais no início também, é, cara, já pensa em 8K, já pensa em 4K, 120 FPS, já pensa sempre na qualidade máxima, tipo assim, é, pensa num notch, num Mac, coisas assim, isso que, que sejam já, tipo assim, entendeu? Quando eu comprei meu Mac, eu sabia que ia ficar pelo menos 10 anos com ele, entendeu? Então, tipo... 10 anos com ele e 10 anos pagando também, né? Foda, mas era barato, cara, era barato pensando, se eu quiser vender ele agora eu vendo pelo preço porque eu vaguei em 2013, velho. Eu sei como é que é, eu sei como é que é, tá, hoje tá, hoje tá, hoje tá difícil, mais caro, hoje tá difícil. Isso, e por isso que a gente vai perder o a década, isso aqui a galera tem que entender, que a gente perdeu a década. Tá, a gente perdeu, na tua opinião, vamos fechar então isso aí, a gente perdeu a década ou a gente vai perder, tipo, de 2020, 2030 já era, ou de 2010, 2020 já era? Cara, não, 2020 ou de 2030, já aconteceu, 2021, 2030 já aconteceu. A gente vai ficar muito atrás, inclusive, de indianos, chineses e toda essa galera, entendeu? Em termos de imagem, tô falando, porque o do restante a gente não entende, não pode comentar muito, assim, ao vivo e coisas, sabe? Mas, assim, ó, perdeu a década. Tipo assim, há 5 anos atrás, velho, eu já falava pra galera, nas palestras e nos negócios, que, tipo, a galera não ia adiantar um dia ter mais a estúdio e as coisas físicas muito, porque ia ter que atender online, que ia acontecer coisas no mundo, que ia ter que ser tudo online, que é a parada do... que a gente tá vivendo, eu digo, que o VHS do... do... da realidade virtual, que a gente quer as lives e as coisas que a gente tem que conversar dessa forma, é só o início, meu, logo as pessoas vão ter acesso a uma realidade maior pra que não saiam mais de casa mesmo, entendeu? E, cara, a gente perdeu a década por causa do... de toda a palavra de dinheiro. O próprio podcast, olha a explosão que deu em... Olha o que a gente tá fazendo aqui nesse momento. É, a explosão que deu de 2 anos atrás. Podcast é uma coisa que existe há quanto tempo? Velho, pensa isso quando a gente estava em 2010 na faculdade, 2009. Não existe isso? Não existe, tipo assim, era XSI, entendeu? E, tipo assim... E a gente tá com o equipamento velho fazendo isso daqui, se eu for parar pra pensar, não é os equipamentos de ponta, se a gente for comparar com o podcast americano... Tá, aí é aí que eu entro. Tem um cara... Pega um Peter McKinnon, inclusive, quem quiser dar uma olhada, Peter McKinnon, digita de qualquer forma no YouTube que vai aparecer. Ele faz com uma rede os vídeos dele, velho, pra um blog, entendeu, meu? É. Tipo assim, quem não sabe também, pesquisa aí nomes, tipo, iluminação ARRI, como funcionam as câmeras ARRI. Câmera ARRI. O preço de uma câmera ARRI no Brasil, 500 mil reais, velho. Isso, isso. 500 mil reais, velho, numa câmera. Pesquisem aí a nova câmera da ZEISS e tudo mais, que assim, ó, meu, tá, só pra não ir muito longe nesse assunto. Velho, pensa o seguinte, meu. É, uma câmera da qual ela já tem 5G dentro, que ela tá conectada a todas as tuas coisas, que tu não precisa de um cartão SD, nada, tu não precisa de nada, porque vai tá conectado o tempo inteiro. É, que na inteligência artificial dela, tu já seta ali pra ela ir tratando pra ti a foto, tratando pele, tratando o cara, tratando o verde, o vermelho, tudo. Pra tu chegar em casa, velho, tu nem precisa, Adobe, velho, Adobe tá com medo, por causa que, tipo assim, eles, inclusive, eles, cara, em um ano, em dois anos, eles atualizaram o Lightroom de uma forma que eles nunca fizeram, por causa que vai acabar a edição se eles não fizerem isso. Eu vi até um negócio que eles estavam pensando em introduzir o Lightroom em alguns firmwares da própria câmera. Essa é a pira. E aí, só tô falando disso porque, cara, e o guri que tá com a 6D daqui a 5 anos? E nós, porra! E nós? Isso aí. Enfim, só pra... Os guri que tão começando, não digo coitado, porque, né, às vezes tem pessoas começando que se escutam essa conversa, os caras já tão, porque, assim, ninguém falou isso pra gente, né? A gente começou na faculdade, a primeira coisa que eu estudava na faculdade, cara, é que, porra, eu tenho raiva dessa frase, é assim, ó, raiva, velho. Equipamento não faz fotógrafo. Como não faz, velho? Eu até acho que falavam isso pra gente não pirar muito, porque a galera pira muito, entendeu? A galera pira muito no equipamento, mas não faz toda a diferença, velho? Toda a diferença, cara. Não tem. Tem um amigo meu chamado Guiri Reis, tá? O Instagram dele é Raigparadise, Guiri Reis, só procurar. Ele tá em Nova York, velho, trampando, e ele me manda... Ele é brasileiro? Ele é de Praia do Rosa. Ele me manda as fotos, cara, do making-off, do que ele tá fazendo, que não pode mostrar porque é, tipo, clipes de música. Sim. Campanha publicitária. Velho. É, tipo, assim, três, quatro, assim, botado com cinco, seis pessoas trabalhando com aquela lona branca em cima pra cobrir o sol, tá ligado? Que já difude? E assim... Hã? Que já deixa a luz difusa? Isso, tudo difuso, assim, ó. Coisa linda. Com uma Sony A9, sei lá, entendeu? Uns negócios, assim, já saindo na hora, assim. Sony A15, né? Já tá... Sabe, A1 e não sei o quê. Tratando já num Mac M1 de... Tá ligado do Mac M1? Viu isso aí? Tipo, tudo num chip só e tal. O Mac não é aquele que custa 500 mil aqui no Brasil? Não, meu, e tá barato, né? Eu não achei que tava tão caro. Tipo, dá pra vender meu Mac velho e comprar esse porque eles fizeram um Mac que eu não sei porque ele tá num valor melhor. Quem quiser pesquisar é algo interessante, o A1. Cara, eu não sei, assim, aonde vai parar a fotografia. Eu sempre achei, né, que no Brasil, a gente que... Dez anos fotografando, né? Eu vejo muito assim, a gente se espelha muito em gringo, né? Mas não é se espelhar pra aquele negócio, ah, paga a pau de cara de fora. É porque os caras de fora, eles têm mais acesso às coisas, né, cara? Cara, deixa eu só te cortar no pensamento. Mas, só uma coisa, mas a gente é melhor, cara. Se o brasileiro soubesse que ele é melhor, meu, o brasileiro é melhor na fotografia do que, cara, eu acho que quase... O brasileiro é melhor na fotografia que o que vários... Não vou falar os países e tal, específicos, mas a gente sabe de quem tá falando. Sim. É simplesmente porque eles se acostumaram que eles têm acesso. Mas tu acha que é tipo banda, que é a paga a pau de banda gringa, paga a pau de fotógrafo gringo, tu acha que é uma coisa meio do brasileiro de pagar a pau pra fora e daí quando vem um cara tipo tu, que é daqui do Brasil mesmo. A galera, às vezes, fica meio receosa. Pô, de balneário e tal. Não, eu prefiro chamar alguém de fora. Tu acha que a gente... O brasileiro tem esse estilo de pagar a pau pra cara de fora ou tu acha que isso pode mudar? Ou agora mesmo que tu falou que a gente perdeu a década, agora sim que a gente vai começar a importar fotógrafo pra fazer trabalho. Olha, porque assim, eu não vou ter condição de atender um cliente com uma A9. Não tenho, velho. Eu não tenho condição de atender cliente e o cara pedir, ah, o que que tu tem? Tu tem Red, tu tem Black, eu não tenho nada disso, velho. Filma com o Nikon, entendeu? Então eu acho que a gente vai perder isso porque vai valer mais a pena pro cara o quê? Ah, eu vou chamar o fotógrafo igual esse cara que tu falou lá de Los Angeles. Se o cara já tem todo o equipamento, é mais fácil pagar a passagem pro cara. O cara vim minado. Então eu acho que esses grandes fotógrafos de fora que conseguiram fazer um bom equipamento vão pegar muito trampo bom aqui porque a gente não vai ter condição de comprar o equipamento pra exibir em 4K, 8K que foi o que tu falou. Tu não acha que esse pensamento também pode acontecer de a gente importar muito fotógrafo porque a gente não tem condição de comprar equipamento? Tem duas vias daí. Depende do mercado, né, meu? Porque assim, o mercado de casamento, isso como um ensinamento máximo pra quem tá começando e toda essa galera, o mercado, por exemplo, de casamento, que é o que eu mais conheço da vida, o que mais importa não é o teu equipamento daí. O que mais importa é a tua parceria, o que mais importa é tu meter a balaca nas roupas. Balaca no Rio Grande do Sul é tipo assim, é quem, sei lá, bota uma faixa na cabeça ou vai de chapéu num lugar, entendeu? Isso é uma balaca. É tipo o Ronaldinho que usava uma faixa, assim, jogava daquele jeito, entendeu? É isso aí. É tu ter essa coisa de fazer as pessoas confiarem em ti. É toda essa pira aí que a gente sabe. E isso tu tá falando do casamento. Isso. Todo esse mercado. Do teu mercado. Então tu pode, só que é claro, com certeza vai entrar um momento de que, tipo assim, e o que eu luto muito no casamento hoje em dia é que a galera, por exemplo, aí tem isso aí. Cara, eu tenho um tratamento muito forte, que é uma coisa que eu tô tentando mudar um pouco para o casamento, ensaios e tudo mais, mas é o que eu faço, né? Dessa forma. Cores fortes e tal. Desde sempre, né, cara? Pois é. É isso aí. Sempre usei alien skin, essas coisas assim e tal. E aí o que acontece, cara? Eu acho que, tipo assim, hoje em dia a galera quer a foto na hora, entendeu? Eles acham muito estranho. Tipo assim, não os clientes, porque isso eu explico para eles, mas as pessoas que trabalham junto, às vezes as pessoas acham muito estranho que tu não vai enviar fotos para elas na hora e vai demorar três dias, entendeu? E, velho, aquilo vai durar 60 anos da vida da pessoa, pelo menos, e para os netos, tá ligado? E aí a galera o que que já faz? Ah, já pega e passa pelo celular, por quê? Fazer médio com a galera e tudo mais. Com certeza, daqui a três anos, dependendo do que acontecer no Brasil ou menos, tipo assim, a gente já vai estar upando para todas as pessoas terem já nas suas galerias autopostadas da futura rede social, entendeu? Por causa dos cinco jeitos e tudo mais. Depende, depende do... Quando eu quis dizer do teu amigo ali que você falou, lá de Los Angeles, eu digo para grandes produções, entendeu? Para grandes campanhas publicitárias e tudo mais. Aí o que acontece, o que aconteceu a partir de 2015, que eu lia muito nos fóruns gringos e tudo mais, o que vai acontecer na fotografia e no vídeo? O que vai acontecer, que eles falavam, era que os grandes empresas, os grandes fotógrafos que sempre eram as mesmas pessoas, esse ensinamento e esse equipamento, essa forma de poder fazer, ia ser passado para todo o público geral. Então é realmente isso que aconteceu. A galera pode ter um drone, a galera pode filmar em 4K, 120 FPS ali, qualquer quase pessoa que quer investir, vai investir já em algo assim e vai conseguir fazer esse trampo, entendeu? Só que o problema é assim, a galera, a fase em 2, vão fazer agora 2 anos que está tudo tecnologia, jogos, tudo parado, né meu? Sim. Mas cara, espera para a gente ver, quando a galera voltar a trampar e socializar e tudo mais, porque uma coisa que gera na tecnologia, que eu já vi, é muita coisa, tipo trocar ideia, assim, sair daqui muita ideia, tipo do que vai rolar, ah, o que a gente vai, dos japonês louco lá, ele sai dessa ideia, o que a gente vai botar aqui nessa câmera que vale a pena, entendeu? Então cara, com certeza com os países asiáticos e tal, para não falar o nome do país, o que vai rolar agora até 2030, velho. Inclusive a gente está talvez num certo problema de estar no ocidente, cara, uma coisa que a gente nunca imaginou, entendeu? E de, tipo assim, perder trampo porque os caras já estão em outra parada, entendeu? Porque, tipo, se tu olha a outra rede social que tem no celular, que é mais vídeos e tal, e dancinha e tudo mais, para não falar o nome... Mas que ninguém tem, ninguém sabe o qual é, né? É uma outra pira e também são desses países asiáticos, entendeu? Então assim, ó, é bombardeamento na cabeça e é por isso que a gente estava antes conversando, sentado na escada, que não aguenta mais a internet, entendeu? É, cara, a internet, eu acho que, de uma maneira geral, a gente está aí mais de 10 anos trabalhando com isso, né cara? Eu estou saturado da internet, mas eu dependo dela, então não posso simplesmente deletar Instagram, Facebook, não tem como fazer WhatsApp. Nem é dessa forma que a gente está dizendo sobre isso, mas... Sim, mas eu digo assim, sair dela. Porque se a gente sair dela, parece que os clientes não vêm, né? Eles estão sempre querendo acompanhar, eu acho que a gente estava falando lá no começo da conversa, isso é muito legal a gente falar para quem está começando, né cara? E que a gente também falou um pouco em off, né cara? É a questão do imediatismo, né cara? A gente, quem sabe por ser de outra geração, dessa geração dos 20 anos aí da galera, da década aí de 2000, que tem que ter um negócio para ontem, né cara? A gente sabe ter paciência, às vezes não tem tanta, mas a gente sabe esperar e sabe fazer acontecer. Quantos trabalhos tu fez de graça, cara? Eu perdi as contas de quantos trabalhos eu fiz de graça. Não, inclusive hoje eu consigo entender a galera que veio do filme para o digital, o quanto eles eram diferentes e a gente tem um pouco dessa parada que foi do digital para outra coisa já, entendeu? Sabe, eu estava lembrando, quando eu entrei na faculdade, a primeira câmera que eu tive foi a Nikon D90 e era a câmera que filmava. A Nikon veio com essa câmera que filmava, que foi uma revolução, e eu falei, cara, eu preciso ter uma DSLR que filma, né? E eu lembro que começou nessa época a da briga entre fotógrafo e cinegrafista. Sim. Que hoje em dia não tem mais cinegrafista, hoje em dia é tudo que uma coisa só, né? Uma coisa só, isso aí já pode ter certeza. Acabou. Uma coisa só. O cara que faz foto, tu faz vídeo. Cara, eu pendi total o lado do vídeo, assim, só estou esperando, se não perder o dinheiro da minha vida da década também, de pegar uma 8K 120 FPS, tirar frame e foi. Já era, né? Daí você foi. Porque eu lembro que tinha muito essa briga, assim como teve muito tempo atrás, isso eu me lembro também, e na conversa com outros fotógrafos que são mais velhos que a gente, Que eles falaram que teve a briga do digital e do analógico, quando teve a migração ali, que tinha gente que não aceitava fazer no digital, não, só analógico, e achava que ia aguentar isso até o resto da vida, e daí o digital veio e acabou com tudo. Essa é a nova briga agora, meu, e é isso aí. E as novas tecnologias que vão subir pós negócio que aconteceu no mundo agora, é isso aí. É, eu não imagino como é que vai ser a fotografia, né, pra gente que trabalha com eventos, se vai voltar realmente a ser como era antes, ou se vai ter muita coisa que vai migrar, eu não consigo prever como que vai ser a nossa rotina de fotógrafo pós pandemia. Cara, eu acho que muita galera que vai sobreviver a isso, é a galera que está fazendo isso que a gente está fazendo nesse momento. Por quê? Porque muitas pessoas, isso assim, a galera inteira já sabe, e pode ser que alguém esteja vendo isso nessa situação, muitas pessoas vão perder o emprego, meu. Muitas pessoas já perderam e vão perder, e se acham que não vai perder, vai perder. Por causa que depende muito do que tu trampa, não vai precisar mais que tu trampa nisso. E eu acho que muita galera vai pender pra um lado de tentar fazer imagens, porque o mundo é as imagens, uma pessoa vê em uma hora mais imagens do que a pessoa viu na vida inteira há 30 anos atrás. Sim. E cara, eu acho que o que rola é que a galera vai, a galera do ensino da fotografia, a galera do bate-papo e todas essas coisas da fotografia, vai sobreviver muito mais do que o próprio fotógrafo em si, dependendo do que seja, entendeu? Porque eu tenho uma ideia, meu, de quanto mais pessoas estiverem no mercado, melhor é. Porque tu pode se aproveitar disso. Porque assim, a galera que não conhece muito bem o mercado e tudo mais, como a gente já sabe, cara, infelizmente o que acontece? É assim, eu vou tentar botar uma imagem e tentem criar aí na cabeça de vocês. É como se tu estivesse num camarote aqui, daí tem mil pessoas nesse camarote. E lá embaixo, meu, tem tipo 20, 30 mil pessoas, todas assim, ó. Sabe? E é isso aí, meu. O que eu tô tentando dizer é que a galera olha a tendência, não pensa em nada, não estuda nada, não olha nada. E vai, faz igual, igual, entendeu? É isso aí que acontece. Até porque, como a gente falou antes, as próprias programas de edição estão colocando muita inteligência artificial dentro. Muita, muita. Pra que seja mais fácil. E qual que é o problema disso? E aí é por isso que esses dias eu tava até comentando sobre isso no meu Instagram, que, cara, sempre na minha vida que o mercado pendeu pra um lado, eu tento pender pro outro. E por mais difícil que seja, eu tenho pensado muito em pender pra um lado sem edição, entendeu? Pegar e não editar mais. Crua. Isso, pegar e editar o verde, entendeu? E fazer muito bem a foto pensada e tudo mais. E, tipo assim, sabe? Por causa que, tipo assim, eu sempre costumava falar que as coisas acontecem cinco anos depois no nosso país, né? Sim. Porque, cara, isso aí começou com uma escola russa e polonesa da galera que fazia fine art e tal. Fine art é um estilo de papel, podemos dizer assim. Sim. Mas só pra tentar dizer sobre arte, né? Sim, sim. Dessa escola russa que fazia esses tipos de edição e tudo mais, e que começou a rolar muito pro público em geral depois. E aí tu vê umas coisas muito estranhas, sem o que a gente falou antes, sem estética nenhuma. Tipo assim, e um conselho pra todas as pessoas que tem mais o... Tipo assim, tem o fotógrafo e tem a galera que tem o coração mais artístico. Não tem o que fazer. E principalmente quando tu é novo, é muito difícil se tu tá tentando fazer algo mais artístico porque vai acontecer de tu ser pressionado não fazer mais isso, entendeu? E eu acho que as pessoas precisam fazer isso porque isso pode dar mais dinheiro pra elas, porque as pessoas são pressionadas e não fazem isso, entendeu? E eu acho que, tipo assim, a pessoa, ela precisa estudar muito antes os termos da própria estética, que eu tô falando bastante aqui, de todos os meios que podem ser feitos da arte e tudo mais, pra que aquilo tenha um conceito, entendeu? E tipo assim, só pra botar uma coisa sobre isso, cara, é possível o que a gente falou no início, de tipo aquele momento que tu tá assim ó, digamos assim, com uma banda sentindo um negócio assim ó, que tá todo mundo e o baterista quebrando o negócio e tá muito bom o som e tu tá sentindo um negócio muito bom assim, que tá rolando uma arte ali e um negócio, é possível fazer esse sentimento surgir na fotografia, é possível chapar fotografando, entendeu? Tu ficar chapado fotografando de tão bom que é em certos momentos a, tipo assim, tu botar a arte no que tu tá fazendo, entendeu? É possível, e foi fazendo isso que eu fiz as minhas melhores fotos assim, entendeu? Bacana, cara. Mas isso é muito difícil porque o mercado te pressiona se tu faz isso e é difícil se tu é muito novo a fazer isso dar certo na tua cabeça, entendeu? Porque a arte, meu, e quem estuda muito a arte, ela sempre foi ligada ao sofrimento, meu, e tipo assim, o sofrimento ele é algo bonito também e, tipo, é possível que muitas pessoas pendam pra esse lado, mesmo que seja pra casamento e é muito profundo falar sobre isso, teria que ser várias horas, né? Sim. Mas, mas, é possível tu colocar certas coisas disso, por exemplo, cara, é muito diferente uma pessoa que faz uma arte de uma música de metal e uma arte de uma música emo, sabe, totalmente daquele jeito. Então, tipo, é possível fazer isso na fotografia e terminando essa analogia, tem muito, e que não é nada ruim, mas tem muito sertanejo na fotografia, entendeu? A fotografia tá muito sertaneja no Brasil e, tipo, ela deveria, ela deveria ser mais, até pro público em geral, ela ser menos sertaneja, se tu entende o que eu tô falando, entendeu? Só que se ela começa a ser difícil, tem muita coisa mais fácil pra ver na internet e ninguém quer ver coisa difícil, entendeu? E é por isso que é difícil achar diretor de cinema no Instagram, colorista de... Até eles começaram, mas aí, o que acontece? Tu olha uma pessoa que faz umas fotos com mais ou menos 50, 100 mil seguidores e daí tem o cara que é colorista de cinema que tem 3 mil seguidores, porque as pessoas não querem ver isso, entendeu? E é o que eu sempre falei, pra quem tá começando, há mais tempo era mais difícil, porque, tipo, assim, eu sempre pus a ideia que a galera não quer ver fotos de casamento na internet, somente um público nichadaço, que é a pessoa que na hora pensou, nossa, estou noiva, entendeu? E é muito nichado. Então, tipo, é muito difícil e hoje é um pouco mais fácil, porque tu pode vender qualquer coisa na internet de forma mais fácil hoje em dia. Mas, velho, ainda é muito nichado, entendeu? Então, tipo assim, é difícil tu pender pra outros lados da arte, do lifestyle e tudo mais, porque tu, esse nicho, ele começa a ficar, tipo assim, o que que é isso? Ele viaja ou ele é artista ou ele é fotografeo, entendeu? Enfim. Cara, o papo tá bom, mas, né, temos que nos despedir. É, com certeza, vamos falar mais vezes, vamos pegar mais outros temas. Eu acho que, assim, é muito legal a gente trocar essa ideia na questão da fotografia. Tu mostra uma visão completamente diferente de todo mundo que já esteve aqui, sabe? Essa parada, principalmente, o que eu acho bem legal é, vamos falar assim, de previsão de futuro, né? Sim, né? E não são boas as suas previsões, né? Infelizmente, né? Uma coisa que é legal, as pessoas, é sempre ter o worst case cenário que eles falam, que é, tipo, o pior cenário possível. Eu não tô colocando aqui o pior cenário possível ainda, mas... Tu acha que dentro do pior cenário possível, a gente já perdeu 10 anos, no melhor cenário. Esse não é o pior cenário possível, que a gente perdeu a década, entendeu? Mas tudo bem, tudo bem. Tu acha que pode ser muito pior que isso. A gente é brasileiro e é muito bom, a gente é muito bom. Eu acredito que a gente consegue, tipo assim, ó, ser bom, mas... É, não queremos que ninguém desista da fotografia depois que assista isso, né, cara? Mas que persista, né? Não, é porque justamente só... E não vamos iludir ninguém também, né, Gustavo? Isso, e é importante a gente falar isso pras pessoas serem fortes, entendeu? Claro. Seja forte, entendeu? Teu ponto de vista é esse, tipo assim, cara, não vai ser fácil, como já não tá sendo fácil, né? E nunca foi, nunca disseram que vai... A arte nunca foi fácil, a música nunca foi fácil, eu larguei a música, assim como você, largou pra ver de fotografia, porque imagina, se a gente acha difícil ver de fotografia, pensa viver de música, né? Nossa. Não tem como, entendeu? Não no nosso estilo de tocar, mas enfim, isso é muito legal pra que as pessoas pensem o quê? Porque eu vejo que muita gente entra na fotografia, começou e, meu, quero ganhar grana. Cara, não é assim. Não é assim que funciona. E nunca vai ser, ao meu ver, a arte nunca vai ser assim. Eu nunca vou começar, tipo assim, vou comprar uma tela, vou comprar umas tintas e, cara, vou começar a pintar e grana vai começar a entrar. Meu, é um trabalho de formiguinha, cara. E tem mais uma pira. Quando, tipo assim, tu é uma pessoa, digamos, dependendo de quem tu é e do cenário que tu se encontra, que tu tá, tu é um brasileiro normal e tal, e que tu começa a ganhar muita grana, é muito difícil estar preparado pra isso também. Também. É por isso que tu pega, tipo, futebol, por exemplo, isso tu tava falando de mim até, mas tu pega o futebol e tu dá 100 mil reais por mês pra um cara de 18, 20 anos, velho. O cara despiroca a cabeça. Acabou. Acabou. Aí tu fala, daí tu julga o cara, meu, como é que um cara chega com 30 anos, que é mais ou menos quando você é pausão lá, 30, 40, e não tem nada. Isso. O cara torrou, o cara achou que era infinito, que não tinha, né. É tipo um dia que tava rolando muitas coisas e eu fui lá, comprei prancha e comprei roupa não sei do que, e comecei a gastar em zilhões de coisas, velho. Tu tem que estar preparado pra esse momento, porque tu não sabe o que ele vai acontecer, entendeu? E quando ele acontece, tu tem que estar preparado, mas aí é um papo pra outras várias. É, pra outras vezes. Cara, muito obrigado mesmo pela tua presença, tá? Eu que agradeço. Quais as suas redes sociais que a galera pode te achar? Eu vou deixar aqui embaixo, mas fala aí pra galera. Tá. Acho massa se a galera quiser dar uma olhada e seguir e tal. Eu não foquei em uma rede social só, porque como eu falei, faço várias coisas. Então eu tenho o meu Instagram que é arroba gustavofrancofotografia, tem o arroba gus.flash com dois H, tá? Que também é de fotografia? Que os dois, pode ser só esses dois que são de fotografia, mas o mais fácil que tu encontra, todos eles, é gustavofrancofotografia. Tem site, alguma coisa? Que é mais fácil, gustavofrancofotografia.com.br. Legal. E é só olhar pelo gustavofrancofotografia que fica mais fácil. Cara, e eu sempre achei que tu sempre foi um cara muito acessível, assim, a gente já foi, já viajou junto, eu já tava em São Paulo, né, fizemos lá o congresso junto. E a galera, né, tu sempre foi muito solíço, sempre ajudou muito as pessoas, né, cara. Então, se a galera tiver dúvida, te mandar um direct ali, com certeza eu sei que não vou nem dizer, já tô falando por ti que eu tenho certeza que tu vai ajudar o cara. Não, sim, isso que eu ia falar, até pensei em falar, esqueci. Se a galera quiser, cara, qualquer coisa eu tô aí. Às vezes eu demoro uma semana pra responder, mas quando eu tô lá... Eu sei. Mas antes de lançar o podcast eu já tinha te chamado e, tipo, a gente tá aqui dois meses depois, mas obviamente a gente entende, né. Mas vou ajudando, mando áudio, dizendo todas as especificações que a pessoa precisa, sabe, curto muito fazer isso e é algo que eu gosto bastante. E uma coisa que eu aprendi na minha vida é, depois de certo tempo, que tu já é muito tempo profissional da mesma área, muitas vezes tu aprende, muitas vezes não, tu sempre aprende, a forma de tu aprender é falando pras pessoas e tentando ensinar elas. As coisas que tu já sabe, daí tu aprende muito mais, principalmente fazendo isso. Então podem me mandar coisas. Que legal, cara. Muito obrigado mesmo pela tua presença aqui. Com certeza muita gente que vai assistir, tu tem bastante, né... Galera vai ver. Vai, teu nome é muito forte nessa área, então eu tenho certeza que esse é um episódio que vai ser muito legal e que com certeza vai desmistificar muita coisa dessa fotografia, né, do internacional e do nacional. O que a gente faz? Como é que tá lá fora? Como é que tá aqui dentro? Porque tu é um cara que tem contato com muita gente de fora, então tu trazer essas tendências, tu falar de equipamento que com certeza muita gente nunca ouviu falar e que vai sair daqui e vai pesquisar, isso é muito importante. Então, cara, mais uma vez, muito obrigado. Vou deixar aqui pra você aqui embaixo, né, pra você que tá ouvindo no Spotify, é só ver o link também pra ver as redes sociais do Gustavo. Muito obrigado pra quem ficou até aqui. Valeuzão, Gustavo. E até a próxima. Valeu. Falou.